Passo a chamar o conjunto dos itens de número 18 a 29, excluídos o item de número 20, que foi retirado de pauta, e o item 23, que foi deliberado há pouco. Esses itens compõem o bloco da pauta, estão disponíveis na nossa página na internet desde o dia 26, quarta-feira, com a minuta do voto e a minuta do ato. Não houve nenhum outro pedido de destaque. Então, não havendo outro pedido de destaque, submeto a votação ao bloco, compreendidos os itens 18 a 29, exceto os itens 20, que foi retirado de pauta, e o item 23, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa 32ª reunião público-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.